E tem questão chegando para você, futuro e futura agente de combate a endemias. Questão com a Banca Vunesp. Antes da correção, um abraço para alguns dos nossos membros, apoiadores diretos do nosso canal. A querida Daniela Garcia, Luiz Moreira, a Bruna Maria Ramalho, o Arthur Filho e a Gilda Carvalho. São só alguns, tá bom? Vamos lá agora resolver a nossa questão. A toxoplasmose é um grave problema de saúde pública, principalmente para gestantes recém-nascidos e pessoas com defesas imunológicas diminuídas. Trata-se de uma infecção causada por um protozoário encontrado nas fezes de gatos e outros felinos. E a transmissão pode ocorrer, letra A, por meio da picada de fêmeas infectadas de pulgas que parasitam os gatos. Informação equivocada. A transmissão da toxoplasmose não ocorre pela picada de pulgas, mas sim pelo contato com o parasita em fezes de gatos ou alimentos contaminados. Risca a letra A. Letra B. Pelo contato direto com gatos em idade avançada, quando passam a manifestar sintomas da doença, por encontrarem-se na fase final da vida. Então, reforçando mais uma vez, não é pelo contato com gatos em idade avançada que a toxoplasmose é transmitida, e sim pelo contato com essas fezes desses gatos que possam estar contaminados. É um meio de contato. C. Principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados, mal cozidos, e também de mãe para o filho durante a gestação. Isso aqui está perfeito, é o nosso gabarito. A principal forma de transmissão da toxoplasmose é através da ingestão de água ou alimento contaminado também da mãe para o filho durante o período gestacional. D. Pelo contato direto com pessoas doentes que passam a eliminar a forma infectante do parasita através da respiração três dias antes do início dos sintomas. Não é pelo contato direto com pessoas doentes que a toxoplasmose é transmitida. Então, gabarito, mais uma vez reforçando o letra C. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Aquele abraço. Valeu!